Fala galera, beleza? Eu sou o JuSubZero e bem-vindo aí a mais um vídeo pelo canal Totodãos. Então galera, ao longo do tempo as pessoas vêm perguntando muito sobre TV Box, se é legalizado por lei, se corre algum risco, pode ser presa. Nesse vídeo eu vou explicar tudo pra vocês no passo a passo. Então, antes de prosseguir, eu peço para que você deixe aquele like e caso queira, inscreva-se no canal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E a TV Box também, ela tem uma função espetacular. Eu gosto de chamar a TV Box de um celular sem tela. A tela passa a ser a sua TV. É um celular sem tela, pois é um Android. É claro que é um Android exclusivo para a caixa Box. A versão do Android é a mesma, mas é um Android exclusivo, criado para a caixa Box. Ela é oficial. Se você pesquisar aí no Google, você vai observar também que tem vários sites famosos aí que vende TV Box. Está sem risco nenhum. É original, bonitinho. Lembrando que o uso é de responsabilidade do usuário. Se ele vai instalar um aplicativo de TV ilegal, é responsabilidade dele. Ele pode ser, sim, penalizado por isso. Mas ele não pode ser penalizado por ter comprado uma TV Box. Principalmente se ele conseguiu a nota fiscal. É o mais interessante também quando você vai adquirir uma TV Box. Outra coisa também, eu aconselho você a pesquisar muito sobre TV Box. O que mais tem aí é picaretas vendendo TV Box pirata. Tem muita TV Box pirata. Principalmente uma linha que eu já falei aqui no canal, que é a MXQ. É a TV Box mais pirateada do planeta, do nosso globo terrestre. Então tomem cuidado com isso. Vai comprar sua TV Box, pesquisa bastante. Tem as minhas TV Box favoritas aqui. E esse que eu aconselho também, que é a linha da TANIX. São muito boas também. TX9, TX2, TX6. São em contas. Você não vai gastar muito. É uma TV Box de qualidade. Com uma TV Box você consegue aí assistir o seu conteúdo favorito. Você consegue, como eu já informei, a Netflix. Você consegue ter o YouTube na sua TV mais antiga. Essa é a principal função de uma TV Box. Você vai ter aquelas mesmas funções que a pessoa tem hoje em dia nas Smart TVs. Você vai ter na TV Box. Principalmente para aquelas pessoas que infelizmente não tem condições no momento de comprar uma Smart TV, que ainda é um pouco cara. Mas comparando com o início, quando ela foi lançada aqui, não é tão cara assim não. Mas muita gente não tem essa condição de comprar. Mas enquanto ela não tem essas condições de comprar uma Smart TV, ela pode sim comprar uma TV Box e sair muito mais em conta. Chega ali até R$ 400, uma TV de qualidade. Uma qualidade boa, não qualidade duvidosa. Por isso eu peço para que você faça uma análise. Eu aconselho você a não perguntar ao vendedor. Geralmente eles vão te oferecer a MXQ, que sai muito mais em conta para ele. A MXQ, dependendo da quantidade que o cidadão for comprar, pode comprar ela até por R$ 50. Então ele vai futurar muito. Tem pessoas vendendo. A MXQ é R$ 250. É muito caro. Mas eu não vou falar de preço aqui. A questão é essa, que é legal sim você ter uma TV Box em casa, é legalizado, não é ilegal. Você não vai ser preso por isso, mas compre com nota fiscal. O uso dela é de responsabilidade de quem comprou, ou seja, do usuário. Se ele instalar algum aplicativo pirata lá, responsabilidade dele e não de quem vendeu. Ok? Então é isso aí pessoal. O vídeo foi esse. Se gostou, deixa aquele like. Caso queira, inscreva-se no canal. Valeu, tchau, benção e fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Uau, é a quarentena? É. Fica de olho nos pontos altos. Não parece que tem umas caçaduras na parede lá pra cima? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.